Música Na última sexta-feira, dia 25 de janeiro, a equipe da Vigilância Sanitária de São Gotardo realizou uma panfletagem para conscientizar e alertar sobre a dengue nesse período de maior incidência. Na última sexta-feira, dia 25 de janeiro, a equipe da Vigilância Sanitária de São Gotardo realizou uma panfletagem para conscientizar e alertar sobre a dengue nesse período de maior incidência. Jaqueline, como está sendo essa panfletagem de conscientização da dengue? Essa é uma ação de mobilização social, onde a gente visa alertar, relembrar a população dos perigos dessa época do ano. A dengue está aqui batendo na nossa porta, pedindo para entrar na nossa cidade e se nós não agirmos agora, que é o período de alta incidência, no decorrer do ano a gente sofre com o problema da dengue, da zika, da chikungunya. Se alguma pessoa tiver com os sintomas da dengue, o que ela deve fazer? Primeiramente, procurar o serviço de saúde mais próximo de sua casa, né? Sejam os postos de saúde ou até mesmo pronto-socorro. Antes de tomar qualquer medicamento ou qualquer providência, ela deve procurar o serviço de saúde mais próximo de sua casa. E deve notificar também a Vigilância Sanitária? O serviço de saúde que ela procurar vai ter a função de nos informar se aquilo foi um caso de dengue ou de qualquer outra doença ou não. E quantos casos já teve no ano de 2019? Nós já começamos o ano de 2019 com três casos notificados, né? Dois aqui de São Gotardo e um de Matutina. Esses casos que nós notificamos, eles foram casos importados, pessoas que viajaram para fora do nosso município e que voltaram doentes. Mas como a nossa incidência de mosquito é muito alta, então a chance desse vírus se proliferar, se multiplicar na nossa cidade é muito grande. E quais são as prevenções que podem ser tomadas pela população? A população é a principal responsável pelo controle da dengue, né? Uma vez que a população se mantém com seus quintais limpos, com suas residências limpas, as suas propriedades limpas, a incidência de dengue, ela fica mínima. Então, assim, a população deve manter garrafas vazias de boca para baixo, não acumular água em tambores, baldes, se juntar essa água que mantenha tampada ou use imediatamente, mantenha suas caixas d'água tampada e, sobretudo, guardem corretamente os seus lixos, acondicionem corretamente os seus lixos. Essas são as principais medidas para o controle da dengue. Vamos lembrar também quais são os sintomas para que todo mundo fique atento. Isso, a dengue, geralmente, ela não vem silenciosa. Ela causa, na maioria das vezes, febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, coceira no corpo, né? E, nos casos mais graves, ela pode ter hemorragia. O paciente pode ter hemorragia, podendo chegar à morte. Então, fica um alerta para a população, nessa época de incidência, tomar bastante cuidado, né? Isso, dengue, a gente combate todo dia. Não tem uma época do ano, é todo dia. Todo dia é dia de combater dengue, zika e chikungunya. E também ter o hábito do repelente, né? Ter o hábito do repelente. Mas a gente não pode contar só com ele, né? Se nosso meio ambiente estiver limpo, o repelente, ele passa a ser uma segunda medida, né? E não a principal. Pau!